Olá pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e conseguindo se dedicar para essa prova que já está chegando. Dando continuidade para a nossa coleção, hoje é o nosso vídeo falando sobre física e Enem e, em especial, falando sobre os assuntos que mais caem. Hoje, a gente vai falar sobre o assunto que está dividindo a medalha de prata com os circuitos elétricos. De uma certa forma, esse assunto que a gente vai falar hoje poderia, inclusive, estar com a medalha de ouro se a gente incluísse todas as formas que esse conceito físico se apresenta na natureza. De que conceito é esse que a gente está falando? A gente está falando de energia, exatamente. Esse assunto é o assunto mais fundamental na física e ele permeia todos os outros assuntos. Por isso que eu disse que se a gente estivesse falando de todas as formas de energia possíveis, a gente tem o assunto que mais cai no Enem. Porém, hoje a gente vai se resumir, a gente vai especificar o assunto de energia, mas aquela energia que a gente está acostumado a estudar no primeiro ano do ensino médio, que é a energia mecânica. Então, hoje é sobre isso. Lembrando que, desses três assuntos que a gente finaliza hoje, você tem cinco questões da prova do Enem. Um total de cinco, de quinze questões. Então, é muita coisa para só três assuntos. Então, você não pode deixar de estudá-los de forma alguma. Quando a gente está falando de energia, a energia tem diversas formas. Mas a gente tem uma grande garantia que, desde quando a gente descobriu isso, ela se provou estar certa em todas as ocasiões. Essa informação é uma informação muito privilegiada. É a informação de que a energia não pode ser destruída, ela apenas pode ser transformada de um tipo de energia em outro. Então, tudo isso, todas as questões que você for fazer, você tem que ter em mente. Se essa energia desapareceu aqui, ela tem que ter se transformado em outro tipo de energia. Ela não pode ter desaparecido. Então, quando sua mãe diz, fecha a geladeira que você está gastando energia, aquela energia está desaparecendo de forma alguma. O que está acontecendo ali é que a energia elétrica está se transformando em um tipo de energia que você não vai utilizar. Então, essa energia não tem validade para você, mas ela existe. Então, ela se transformou em outro tipo de energia. Quando a gente está falando das questões que vão cair na sua prova do Enem, você precisa estar muito atento a três tipos de energia, que é a energia cinética, a energia potencial gravitacional, que é a energia ganha por objetos que são tirados do chão. Então, à medida que eu tiro um objeto do chão, ele já ganha naturalmente essa energia. E a energia potencial elástica, tá? Essa energia potencial que está ligada a coisas como molas e elásticos, como a própria palavra já diz. Ok? Então, esses três tipos de energia são fundamentais. Você precisa estudá-los. Normalmente, as questões que vão ser cobradas para você vão ser questões em que esses tipos de energia conversam entre si. Um tipo de energia se transforma em outro. Então, você tem que estar muito atento a todos esses tipos de energia e também a ideia geral de que a energia nunca pode ser destruída. Então, se a gente tem energia cinética no final, aquela energia inicialmente teria que ser energia cinética ou outro tipo de energia, mas ela não apareceu do nada. Para encerrar e você acertar todas as questões de energia, você precisa lembrar de mais duas coisinhas. A energia pode ser transformada de uma em outra, mas ela também pode ser transferida de um corpo para outro. trabalho. A gente transfere energia através de uma grandeza chamada trabalho. Não é aquele trabalho que você está acostumado, mas esse trabalho. E uma outra coisa é que o trabalho, ele pode ser medido através de diversas formas. Usando gráficos, então pode ser que uma questão de energia venha um gráfico para você analisar. Pode ser que ele dê a força. Então, são muitas informações possíveis. Vale a pena você ter um detalhezinho. E por último, é comum a gente ter eletrodomésticos ou outros materiais em que a gente quer saber quanto de energia está sendo gasta a cada segundo. Essa aí é a grandeza chamada potência. Então, fechando tudo isso, você vai conseguir acertar todas as questões que falam sobre energia mecânica. A gente se vê no próximo vídeo, em que, encerrando esses temas principais do Enem, a gente vai falar sobre algumas ferramentas matemáticas fundamentais para você conseguir acertar todas as questões que envolvem matemática. T-ai, então! T-ai, então! T-ai, então! T T